canal Rian Mix CDs. O DJ que mexe com todos os ritmos. Fala aí DJ Alexandre Ilimitável. Bota pra hidroidar aqui na Santos, meu irmão! Piratas Azulinos também com a gente! Fora pra cima, detonando assim, assim, vai! Um, dois, três, vai, vai! Se você quer que o botezinho, até aí embaixo. Se você quer que o botezinho, só de cueca. Se você quer que o botezinho, até aí embaixo. Fora Anderson! Se você quer que o botezinho, e toma, toma, vai! Chupa, chupa a bola, mete o pau e mete a máquina! Chupa a sapadinha e vem pra cá! Vem dançar! E chupa! Chupa, chupa a bola, mete o pau e mete a máquina! chupa a sapadinha e vem pra cá! E vem pra cá! E vem dançar! E vem dançar! Tchau! S outra, gente! Maramá, maramá, maramá Oh, laramá, laramá, laramá Maramá, maramá, maramá Maramá, maramá Você sempre me avisou Amou lá disso tudo e vamos viver Quantas vezes achou Pedindo de joelhos pra Deus me proteger E na vida? Na vida nunca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe esse voto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Visão perto até a morte, eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor, rainha Por favor, não chora Oh, onde perdi? Meu bem, eu rodei, meu troquei e foi tirado É todas as sextas-feiras Amaram pra Aqui na conveniência Santos Sucesso total E a galera da Sacramento chega pra curtir Não te perdi Meu bem, eu rodei Nossa sexta dos seguidores Me viria Fala pra cima, meu irmão Eu caí Me rindo, eu voltei Me entreguei pra te rever um dia Banda aos brontes O nosso amigo Bebê Obrigado Alexandre, bora fazer a onda, bora A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha 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 A novinha senta a pampa E a gente vai levando Vai tocando tudo pra galera Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Caquiada, caquiada, caquiada Das amiga dela Caquiada, botada é bruta Na soca de galão Que depois que sentou Pupu, tu não quer ser tapadinho Agora tá mais Deixa eu abraçar com muito carinho aqui Meu parceiro Renanzino Nossa remissa velha guarda Tá no segundo com a gente Um abraço pra você, Renanzino Os piratas azulinos também com a gente Top Estão indoidando tudo com a gente Obrigado Vai Vai Agora é sem limite, sô de rock, hoje, agora é sem limite, hein? A gente tá doido, meu irmão, a gente tá doido. Alexandre e Rafael, Rafael e Alexandre. Aqui na comunhinha, Sassana, dois, três, dois, um, vai! Meu parceiro, o bolão da pedreta no circuito, e aí, bolão? Meu amigo Alain, Alain Zee, Alain Zee. E ela só quer, senta, se é isso que tu quer, eu vou te dar barco. Vem, bebê! Ela pede pro cria, senta, 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 senta. Toma, 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 toma. É o parceiro Rodriguinho do Xumbi, deixa eu ver, fala, Rodrigo. Rodriguinho do Xumbi. Toma, 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 toca, 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 vai, toma. Toma o trompete, vai, cara, DJ. Isso. O meu amigo Fabrício, você, a Paulinha, também com a gente, muito obrigado. Toma, aqui na Santos, abraço da Legenda. O meu amigo bebê também. Rapaz do ano, Fabrício. Eu nem no beat, porra. E a mãe dela. Eu nem no beat, porra. Eu nem no beat, porra. Só chega mais tarde. E vai tocando o baile. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem. Vai, vem, vem. Vai, vem, vem. Fede, diga. Aumento o sign. Vem, morenini, satisfaz a morenokki. Vem, morenini, vem, morenini. Vem, morenini. Dois. Fede, diga. Vem, morenini, satisfaz a morenokki. Vem, morenini. Fede, diga. Aumento o sign. Vai, começa. Se naquilo, ele não andrei. É o parceiro Henrique da linguagem, você vem e fala Henrique Agora que é fã, que vai? Vem, vem Balançando, balança Balança E joga, joga, joga O Geração Tiquiton aqui O Geração Tiquiton aqui Vai, vai Ai, 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 ai O vô dancinho do Rogerinho E vai fazer balançar O nosso amigo Rodriguinho também, sempre Bacando presença aqui na Santos Bora pra cima, meu irmão Pode, pode, pode senta E ela pode, pode, pode senta Vai no meu papi A música da Kailan Olha só, olha só Caiu no meu papi Já é ou já era? Já era Caiu o bagulho Vi a Sede Bicha no segundo caixa Também é isso, Sede Bicha De rock Cadê as mulheres que estão solteiras nessa O Geração Tiquiton? Já era Caiu o bagulho Já era Mas bota, bota Adição nega Aqui na frente com a polícia militar Adição nega Cadê as mulheres que estão solteiras nessa A mancha aqui Esse troco aqui Toma, toma, toma 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 E toma, toma E toma, toma Deixa, deixa na partida E o pretilho detonando Embora detonando Uma de lá e uma de cá Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar buga nela Não, 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 não Dá pra ser mais alto Mais alto Mais alto Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar buga nela Eu preciso te ter Vai Meu fechamento é você Bozão Eu não preciso mais beber Me vem fumar maconha Pra sua presença Me dê um onda O seu sorriso Me dá um onda Você Eu passei na lanta No circuito de satisfação Em meio Essa lanta Mujudo Muleque Eu gosto de você fazer o que? Papai Te ama Papai Te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama Vai prendinho Vai Vai Quem tá casado Fica em casa E os solteiros Comemora É calma Que namora É chão É tudo mais uma DJ É tudo mais uma Mais uma Mais uma Amar Amei Gostar Gostei Agora eu não quero nem de graça Será que dá pra ser? Não dá mais É uma briga Outra Ô moça Não dá Má Era uma briga Em cima da outra Vai com as suas amigas Pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdida E vem aqui E vai Vem parceiro Rodrigo Tô sumindo Aí com a gente Vamos lá Rodrigo E deixa na batireira Deixa na batireira Mais uma DJ Toma Bolso esquerdo só tem peixe E o direito Tá cheio de onça E toma, toma Na partida Vem mais forte Vem Bolso esquerdo só tem peixe E o direito Tá cheio de onça E a Santos Tá daquele jeito E a galera Indoidando Vai, vai, vai No batidão E o Alexandre Alexandre A hora Do carque Carqueado Vai Três, dois, um Ai Meu parceiro Bolão É aí Bolão Vou te ver Viu mano Vou te ver Vou te ver Vai Ô bote das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Vai, joga Vai, joga 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 a bundinha Pra mim Vai, joga Vai, joga 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 a bundinha Pra mim Esse é o Transmarsete Para E o primeiro No primeiro eu vou subir No segundo vou descer Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Pica, pica, pica Pica, pica Pica, pica Pra você Pica, pica Pra você Eu, eu, eu Bola pra cima, meu irmão Hoje é até meio-dia Dança em mim, praleca Sarra em mim Senta em mim Dança em mim, praleca Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Ó Ó Ó O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova Dentro do Rodrigo, Rodrigo Vou te dar uma Três da manhã Não vai me enganar E amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembrar de mim Quando tu quer Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembrar de mim Quando tu quer Amava porra nenhuma Não vai me enganar eu passei do cafezinho tá ali com a gente também é a jéssica e é cafezinho abraço mano vai olha a manda do remo rapaz a mandeira volta pra cima meu irmão conveniência santos torre rodriguinho rodriguinho e elas as voiladeiras não dá pra encarar as voiladeiras não dá pra encarar bota o gala chapa caramba a lavadora melico se eu cheguei as voiladeiras não dá pra encarar bota o gala chapa caramba eu tenho rito que eu vou te pegar bolado não ligo quer deixar no sigilo eu deixo evitou minha bota eu quero ai ai arranhou minhas costas quando eu passei caminhão em cima eu fiz no suporte da bolsa com várias notas emojis babando na minha fala pra mim fala pra mim fala pra mim fala meu nome ai machiçado trajado lá lá no peito que elas gostam sabe que a trava macia tá bem o estrago aqui tá na moda provou uma vez agora quer rotei fala pra mim é mais uma sexta-feira de sucesso e a gente vai subir nos BPMs Alexandre bora tocar tudo uhuuu esquenta meu irmão três, dois, um três, dois, um E doidando na Santos Pra cima vai E hoje sabadão A volta do Bar Nova Dimensão E o top vai tá por lá Sacudir E doida, e doida vai Everybody's going to the party Have a real good time E doida E doida Dancing in the desert Blowing up the sunshine A hora pra cima, até 5 da manhã Dimensinho, 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 Dimensinho Alexandre, vai girando, vai girando, vai girando Te conheci Alexandre Aí, DJ Alexandre, limita o rio Caso mais uma galera Amor no Telayé girl ali inspiration pra esquerda Isso, na partida, caqueado, caqueado 3, 2, 1, já! 3, 2, 1, já! 3, 2, 1, já! 3, 2, 1, já! A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É aqui contigo Tudo o que vivo Eu te amo Eu sei Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E a sequência da rocha vai rolando E a galera vai dançando, vai curtindo Conferência Santos Toca aí! Alexandre E as amigas estão chamando pra curtir E tu já está se arrumando pra sair Mas você está se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não digita Tu sabe Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Eu sou na rocha, meu irmão Que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E essa daqui é muito top! Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Fala pra mim! E aí! A pergunta será que se fosse hoje A gente dava certo Pra cima, Alexandre! Um episódio que nunca vai ser lançado Um alvo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto E a saudade! É a saudade que torna O meu amigo bebê também continua com a gente Obrigado, meu irmão! Um abraço, Alexandre! E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boia E a conveniência Santos Lopadina A vida não só existe na minha cabeça Vai ser a vida inteira Vai ser amor E não me dá remorso Uma dimensão, gente Top DJ Rafael Panetor Não vai por lá Qualquer garoto! Um abraço Um abraço aos meus perpétcios Da sacramenta Tão coesia Alexandre Já que você não quer sair Já que você não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Já que você não quer sair O meu amigo Fabrício Também por ali com a gente Obrigado Você é a Paulinha Nossa Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der O meu amigo Rodrigu É Bora Rodrigu Eu e você Já tava inscrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Eu te amo Tanto A minha vida Olha onde que a gente chegou Alexandre Olha onde que a gente chegou Todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der Eu e você Já tava inscrito Nas estrelas E era amor Pra vida inteira Bora ver, bebê Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Isso, vai dançando Vai dançando As principais Toca Tô voltando contra Essa vontade de ligar Digitei seu número Eu mais tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando E a Santos dançando com Alexandre Tô voltando contra o final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é? Quem é louco Entre nós? Quem é louco Entre nós? Eu que disse a Deus Quero não ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Hoje eu queria ser Segundo Pra quebrar a sua print Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua torre E te deixar na mão E eu queria E a cena Segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem o que? Minha amiga Cadê? Cadê? Você é de namorado Moça Cadê seu namorado Moça Levaram Essa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A boca E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você é de namorado Moça Cadê? Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A boca E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você é de namorado Moça E a galera Vai dançando Vai fugindo Bora tocar Uma atual E uma de lá É só daqui Vai E eu quero Eu quero Te aquecer no vento frio Alexandre E com você também Quero alegria Moça 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 E claro Sempre trabalhando em nome De barbearia MR Barbearia MR O meu parceiro Renan A preenchado com Alexandre 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 Quero voar no seu infinito Em nome de Dalsir Lanches Dalsir Lanches Se esconda Se esconda Se esconda não Baby Eu quero Seu amor E assim Nasci sem perceber Eu viver em paz Com você E a gente vai gravando ao vivo O nosso site aqui na Santos Viu gente Com você Amanhã já vai estar disponível Eu quero ser um parceiro No Youtube No canal do DJ Alexandre É só chegar lá Segue lá Uhul O voar no seu infinito Céu Se você for e não voltar Eu vou chorar E o Fabrício No caqueado Gosto muito de você Alexandre Baby Não me deixe só O parceiro Rodriguinho dos humildes Estou bem sempre Não se esconda Não se esconda Um abraço a você meu irmão Tá legal Baby Eu quero Seu amor E assim Sem perceber Eu viver em paz Com você Eu viver em paz Com você É massa É massa É dez Meu irmão Pelo amor de Deus Alô Alô Como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Meus parabéns Felicidades Felicidades Canta aí É isso aí Quem sabe canta Mas se algum dia Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Não vou te ir Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Eu tenho que sua amiga E ela veio me falar Me falou pra você Você falou Por isso que liguei Terminando a morte Com você Ai, ai, ai Ai, ai, ai Minha namorada Já está sabendo E eu estou traindo ela Com você Se o namorado Está me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já que é perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar E fico te agarrando Sem pensar Um abração também Minha amiga nega Nessa amizade legal, nega Um abraço do Alexandre, viu? Mais uma vez agradecido Pelo convite aqui na Santos Eu quero ficar Obrigado! Mais nada de romance Proibido Vai ter esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você está decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Se eu ver Não tenho uma saída Bora, Rodriguinho! É o Alexandre na Santos! Deixa eu tocar! Alexandre na Santos! Quero encontrar você No bairro da saudade Daquele jeito No gostoso Que só você sabe Os corpos desfegando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho Então volta! 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 Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta! Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer No bairro da saudade Tô louca pra dançar Tô sempre na expectativa De te encontrar Volta! Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta! Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Volta! Eu te juro Que dançar colado Com você É bem melhor Volta! Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Alexandre Vida! Açaí e pimenta Bora tocando aqui Na Santa O tempo passa Eu tô sozinha Estou pedindo O seu perdão Uma noite sem lua Sem você Me sinto assim Na nossa cama Eu olho O cílio Que você me deu Sua mão Tchau! Tchau! Obrigado.